E aí pessoal, beleza? Vamos ver aqui para mais um vídeo de Mother 3. A gente já está bem aqui na reta final do jogo, falta coisa, pouca coisa para a gente terminar. E vamos seguir aqui subindo aqui no prédio do Porc. Vamos lá então. Mestre Lucas e seus amigos, eu estava esperando por vocês. Eu mudei meu chapéu, então parece que vocês não me reconheceram. Mas eu era o chauffeur daquela limousine grande demais e quase impossível de se dirigir. Estou contente de ver que chegaram tão longe. Agora irei determinar se estão preparados para conhecer o Mestre Porc ou não. Queiram me seguir por favor. O Mestre Porc simplesmente adora jogos divertidos. Por isso, eu vou usar este super acerte à topeira. Para julgar se você serve ou não para ser o maravilhoso coleguinha dele. Primeiro, permita-me explicar as maravilhosas regras. Quem acertar mais topeiras com a marreta do botão A mental, vence o jogo. O Mestre Porc adora essa palavra, vence. Se as palavras indulgência e humor significam algo para você, saberá o que fazer. Mas se você vai entregar a partida, o Mestre Porc certamente ficará muito insatisfeito. Certo, você entendeu as regras? Sim. Se acertar o velhote no Kokuruto, você será eletrocutado. Tente tomar cuidado. E agora, quem entra no adversário do Mestre Lucas? Mestre Mini Porc. Pronto, Mestre Mini Porc. Começar. Uau, simplesmente incrível. Você acertou magníficas 10 toupeiras. Muito bem. É a sua vez, Mestre Lucas. Mestre Mini Porc. 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 Vamos, filho. Terminou. Agora vamos aos resultados. Pontuação do Mestre Lucas. Total de torpeiras acertadas é 16. É, Mestre Lucas, o que você pensa que tá fazendo? Você ficou todo empolgado e aí... BAM 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 BAM! Até achei que sua marreda fosse quebrar. Venha cá, deixa-me ver seus olhos. Nossa, estão vermelhas de fúria? Temo que eu não posso apresentar alguém tão assustador assim ao Mestre Pock. Tente de novo, mas essa vez procure manter a cabeça fresca. Então a lógica é sempre a gente perder pra ele. Certo, eu vou deixar o tempo passar pra poder perder. Terminou Agora vamos aos resultados Pontuação do Mestre Lucas Tandam Total de torpeiras acertadas 9 Minha nossa, Mestre Minipork Você venceu a acirrada disputa por nada mais Ela menos que uma torpeira Mas que partida maravilhosa Verdadeiramente emocionante E agora vamos para o próximo jogo divertido e empolgante Está escrito no cartãozinho Assete 9 para perder por pouco Mas a verdade que estava bem aqui no cantinho Salvar de novo Por que não Agora vamos perder mais um minigame aqui para poder avançar É isso aí As coisas estão esquentando Próximo será o jogo da corrida da ponte roxa Vocês dois vão começar na ponte roxa ao mesmo tempo E o primeiro que chegar do outro lado vence Você entendeu as regras, certo? E também se você conhece as palavras em urgência de simulação Talvez você queira se lembrar da outra partida Se é que você me entende Você me entendeu tudo? Sim Certo Quando estiver pronto vá para a posição de largada Está escrito no cartãozinho Seu zíper está aberto O passarinho vai fugir Agora você está um homenzinho Tudo pronto? Tem suas máquinas preparadas Vai Aí é quando você começa Aí é quando você começa, tá bom? Tudo pronto? Tem suas máquinas preparadas Vai 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 Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL É, Messe Lucas, o que você é? Uma tartaruga? Um jabuti? Um cagado? Você realmente deveria levar isso um pouco mais a sério. Temo que eu não posso apresentá-lo a Messe Polk e se é assim que você vai agir. Ok. Deixa eu falar uma coisa diferente. Sorria, sorria. Só fala isso. É. Bem devagarinho agora. Minha nossa! Mestre Mini Pork? Você venceu a acirrada disputa por um nariz. Mas que corrida verdadeiramente fantástica. Essa disputa vai entrar para a história. E agora vamos para o terceiro e último jogo. A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, estamos no último jogo. Por favor, queira vir por aqui. Último jogo é... Quem vai fazer BOOM? Muito bem, vou dar uma breve explicação das regras. Use a bomba de ar do botão A, mental, para encher o seu balão até que ele... BOOM! O primeiro que estourar o balão vence. Você entendeu as regras agora, certo? Sim. Então, por favor, vão para os seus lugares. Está escrito no cartãozinho. Seu zip não está aberto, não precisa se preocupar com ele. E agora eu vou triplicar os pontos dessa última brincadeira. Essa será uma ótima chance de você virar o jogo e vencer, Metro Lucas. Por favor, dê o seu melhor. Tudo certo, vamos lá. Vamos parar. Vamos parar. Vamos apontar. Vai! Clap! 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 Você é muito jovem, mas já aprendeu tantas coisas. Por isso eu o considero pronto para conhecer o Mestre Pork. E agora, por favor, vá em frente e faça uma maravilhosa visita ao Mestre Pork. Clap! Clap! Hum! Legal! Clap! 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 Lucas, bem-vindo ao meu quarto. Este é o verdadeiro centésimo andar onde você estava que nem um doido querendo chegar. Eu vos dou as boas-vindas novamente, minhas adoráveis e odiosas pestinhas. Fui eu quem os convidou. Então, sintam-se à vontade para entrar se quiserem. Só que nós temos um pequeno problema. Vocês estão vendo este brinquedinho de guerra bem aí? Eu dei as ordens para ele não deixar que ninguém entrasse no meu quarto. Quem sabe, talvez, já esteja na hora de dizer adeus apesar de vocês mal terem chegado. Muito bem, vamos ligá-lo. Digam olá ao Ciborgue Matador Natural. Você foi atacado pelo Ciborgue Matador Natural. Primeira coisa que eu vou fazer aqui... Metara de Defesa e Submínio. Você usa... Vamos ver o Terra com Autidade de Dama. Você... Diminui o poder de ataque dele. Você vai usar... Não tem conta. Dá nada de dano. Mas, pelo menos, ele caiu. Então, ele não vai atacar o próximo turno. Agora, vamos usar ataque mais ômega. Você vai usar... Você vai usar... Raio ômega. Você vai diminuir a defesa dele. Você... O que você tem aí de contar jogar? Então, vai atacar o normal mesmo. Tá funcionando. Só no show ainda. Então... Vamos usar... Vamos usar... Revidar. 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 Ômega. Você vai usar... Ricarraio Ômega. Você vai usar apenas consigo. E você ataca. Não funciona, não? Não. Ricarraio Ômega. Vai atacar. Ah, era o meu. Aduh, era o meu. Agora eu vou começar a bater, eu preciso usar uma barreira Psy também para poder me garantir. A barreira Psy... Não atingiu ninguém. Vários Mísseis. Agora... Psy... 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 Os raios do final do século. Hum hum. Peraí que eu já tenho a solução pra isso. Você. Um raios. Bate mal. E você. Usa o Jim Macho. Um raios. 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 34321 de experiência. Agora vou voltar para poder esperar o HP e o PP. Obviamente. A gente, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O início do fim. O fim de tudo. E aí está ele. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Lucas, é isso. Finalmente, é isso. Nós conseguimos encurralar o inimigo. Ou fomos todos arrastados para cá? Hum, suponho que isso não faça muita diferença. Certo, Duster? Coff, off, off, coff. Chegue mais pertinho para eu poder ver o seu rosto direito. Ó, é assim que você é? Foi eu quem te trouxe até aqui. O viajante que percorreu o passado e o futuro para lá e para cá. Eu sou o garoto mais esperto, mais charmoso e mais encrenqueiro que já existiu. Mestre Pork Mint. Eu vos dou as boas vindas mais uma vez, seus aproveitadores de Araki fingindo serem os últimos sobreviventes do mundo. Palmada, 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 palmada. Ha, 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 ha. Ah, ele é... é o porco velhinho, não é isso? Coff, coff, off. Vocês resolveram apagar suas memórias para criar um novo mundo. Um mundo onde as falhas passadas da humanidade nunca se repetiriam. Dava para serem mais idiotas que isso? Não importa o quanto vocês mudem as regras. Não importa o quanto vocês se recusem a aceitar a derrota. No final das contas, as criaturas chamadas pessoas sempre assinarão o seu próprio trafalo de morte. Isso por agir de forma cruel e estúpida. E aí, a humanidade acabará de vez. Vocês poderiam ter sido felizes. Tudo o que precisavam era ter feito como eu. E se orientarem por seus desejos utópicos e egoístas como um grande herói. Aff. Por que é que vocês se agarram à vida? Se tem mentes tão fracas, corpos te dão pena e corações medíocres. Bem, não importa. Essa sua brincadeirinha patética está prestes a terminar. Pois em breve, o poder será todo meu. O mundo e tudo o que nele exige tem sido a minha prisão até o momento. E agora, eu vou pôr o fim em tudo isso ao conquistar o poder supremo. Ufa. Embora tudo até agora não tenha passado de brincadeiras e divertimentos, foi tudo dentro da minha permissão. Eu estava muito entediado e queria brincar de alguma coisa mais emocionante, entende? Mas, agora que estamos assim, cara a cara, eu não vou enrolar mais. O meu escravo, o meu filho sem vida, puxará a última agulha para mim. E aí, assim que ele fizer isso, o dragão irá acordar e fazer o que eu quiser. Nessa hora, presumo que vocês irão se transformar em lixo, pó ou algo do tipo. E finalmente, desaparecer de uma vez por todas. Ahahahahaha. Eu admito que isso é um tanto triste. Mas eu poderia até acabar morrendo de tédio se não fosse assim. Vocês entendem agora? Vocês entendem a tristeza que o Mestre Forte precisa suportar? Agora que ele é quase um deus? Oh, como vocês amam o drama, isso não poderia ter acontecido numa melhor hora. Parece que a sétima yushmagulha acabou de ser localizada aqui embaixo, no subsolo. Eu me recuso a continuar te ajudando. Ahahahahaha. Presumo que você também queira puxá-la, não é, Lucas? Por que você não vai lá e dar uma olhada? Eu até estou sendo bem justo de falar onde ela está. Isso com certeza vai deixar essa brincadeira muito mais divertida. Mas acho que eu vou usar meu atalho para sair na frente, se é que você não se importa. Ahahahahaha. Vamos nessa. Vamos ver se você consegue me alcançar. Olha, se você puder usar este elevador... Aliás, olha, você pode usar este elevador se quiser. Palmada, palmada, palmada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.